Oi, oi, oi pessoal, tudo bom? Ali onde está aqueles cones cor de abóbora, atrás de mim, tem uma viatura que eles não estão deixando ninguém passar por aqui. Infelizmente, foram mais dois dias de enchentes aqui. O rio tinha baixado, que eu tinha mostrado para vocês, mas na terça, hoje é sexta-feira, na terça-feira já começou a chover e na quarta foi chuva o dia inteiro. Ontem no feriado nem teve nada ali da Nossa Senhora Aparecida, que ia ter uma festa no dia das crianças, a padroeira e tal, nem teve, só chuva. E esse rio ficou tão alto, tão alto. Gente, que desespero. O emocional vai para o saco, sabe? Então, tudo de novo, né? Foi mais dias de... horas de terror, de agonia, muita oração, muito choro. Mas fazer o quê, né, gente? A gente não entende qual que é o propósito, né? Tantos lugares secos, pessoas morrendo de calor, tendo infartos e tudo mais, pressão alta. Em outros lugares, uma chuva sem fim, um frio, gente, todo de cachecol. Eu sei que tem muitas pessoas... Hoje eu conversei com algumas pessoas no ATS, tem pessoa que está morrendo de calor lá, que é 37, e 40 graus, né? Não dá para entender, gente. Eu realmente... É um dia após o outro, né? Porque são tantos problemas que às vezes eu falo assim, meu Deus! Meu Deus! Não tem, sabe, gente? Tem que ter nervos de aço, gente, porque é problema em cima de problema, gente. Não é só a chuva, não é só esse pesadelo, é tanta coisa na nossa cabeça, aí a saúde não fica bacana, né? O emocional vai lá, vai simplesmente pladeira abaixo, né? Mas eu tenho fé, viu, gente? Eu tenho fé. Eu fico clamando muito, então eu fico meio afastada das pessoas, não gosto de ficar incomodando, não fico ligando, mandando mensagem, eu fico em off, né? Então, nem fiz vídeo esses dias. Não tem como, sabe, gente? Não tem como. Eu amo a natureza, e Deus sabe disso, né? Eu amo muito a natureza e os animais, então, isso tudo... O rio tava bem aqui em cima ontem. Ele tava muito aqui em cima. Ali foi por onde ele passou. e aí eu sei que quando foi umas oito horas da noite, ele parou. A chuva parou. Até a Ivone Marconato, que mora no interior de São Paulo, né? Lá fazia muito tempo que não chovia, e aí ela me mandou um recado, falou assim, Mara, eu tô sentindo que a chuva tá vindo pra cá, né? E eu, glória a Deus, ainda falei assim, né? E realmente, quando, acho que deu umas dez horas, eu acho, começou a chover lá. E foi muito bom, e aqui parou, né? Então, desde ontem, a noite que não chove. As nuvens estão carregadas. Eu escutei alguns trovões. Mas é isso, gente. Aqui é maravilhoso de morar. É um lugar bastante tranquilo. Na parte... Na parte pública, assim, coisa de não tem assalto. Aqui é muito caro, né? Viver aqui é muito caro. Tu tem que ter muito dinheiro pra você poder comer, cuidar dos animais, essas coisas assim. Mas a gente sobrevive, trabalhando bastante, né? Gente ruim tem em todos os lugares. Aqui não é diferente. Tem gente trambiqueira, tem gente safada, mentirosa, tem gente do mal, que é preconceituosa, mas tem pessoas maravilhosas. Pessoas, assim, muito queridas, né? Graças a Deus por isso. E o que mais me choca até hoje, vai fazer 16 anos que eu moro aqui, é a chuva e o frio. A chuva, a chuva, a chuva. Não para de chover nunca. É dia, noite e chuva, sabe? Então, às vezes, é um pouco assim... A gente fica meio, sabe? Baleado, sabe? De tanta chuva. De tanta... De tanta umidade, né? Mas é isso. Hoje eu não tô muito legal, gente. Então, eu não vou falar muito. Eu vou tentar passar por aqui. É... Se tiver muita lama, eu volto. Eles tinham limpado tudo, gente. É limpô. Eles terminaram de limpar. E aí, deu essa tempestade de novo. E aqui, encheu tudo de novo. Igualzinho os vídeos que eu mostrei pra vocês na semana passada. Aconteceu essa semana. Eu tô com o meu tênis furado aqui. Eu tô com medo de manchar, melar tudinho o meu tênis. Ali vai tá pior que eu tô sentindo... Aqui, não sei se vocês estão vendo, as pesadas do povo, né? Que tá com os barros. Eu não vou pisar por ali, não. Queria ver se... Se eu encontrava a Juju, que eu tô com esperança, né? Quem sabe ela aparece. A minha primeira Juju, que ficava bem ali. Ela... Ela ficava bem ali. Alguma dessas partes aqui. Nesse pedacinho. Mas eu não tô vendo, não. Coloquei bastante zoom. Mas não tô vendo. Pois é, gente. É isso. Essa é a vida, né? São tantas emoções. Eu realmente esses tempos não tá sendo brincadeira pra mim. Graças a Deus que não falta cliente. Que eu preciso vender muito. Eu até vou pedir pra vocês um favor muito grande, gente. Muito grande mesmo. Eu, novamente, eu vou deixar o link da minha loja lá da Shopee. Por favor, gente. Por favor, gente. Vai na minha loja. Não custa nada. Nenhum real. Não custa. De vocês irem até a minha loja e seguir, começar a seguir. Até agora eu tenho 82 seguidores, gente. É muito pouco. Meu Deus, é tão poucas pessoas. Eu preciso de seguidores da minha loja na Shopee. E eu preciso... Eu sei que todo mundo tem rede social. Face, Instagram. Gente, é só... É só clicar no link pra compartilhar. Compartilha com seus amigos, nas suas redes sociais. Eu preciso vender. Gente, essa obra... Essa obra me deu tanta dor de cabeça que eu tô fazendo. Gente, eu me sinto tão infeliz. Tão infeliz depois que eu comecei essa obra. É muito... Deu muito pano pra manga. Foi... Eu tô sendo, sabe... Judiada, gente. Judiada. Com críticas, com palavras de peso. Muita coisa. Eu tô pagando dobrado. Por essa obra. Não tá sendo fácil, gente. Eu tô assim, sabe... Eu sei que não é justo o que eu tô vivendo. Mas eu tô vivendo. Não tem jeito. Aconteceu e acabou, né? Então, eu tô sofrendo muito. E o que me resta é trabalhar muito. Mas muito mesmo. Sabe? E pagar. Pagar por essa obra. Né? Tem uma pessoa especial que tá me emprestando todo esse dinheiro que eu já gastei e que eu continuo gastando. Né? Eu tô pagando uma outra pessoa pra tá fazendo uma parte do trabalho. Depois eu vou ter que pagar outro e pagar outro. E assim até terminar, né? Tá sendo bem estressante pra mim. Eu peço pra Deus misericórdia todos os dias. Pro Senhor acalmar o meu coração. Né? E é assim. Eu sei que não só eu que passo por dificuldade. Lógico que não. Eu não sou o centro das atenções. Não. O mundo tá sofrendo. O mundo tá um pesadelo. Tem pessoas sofrendo demais com vários tipos de angústias. de depressões, desespero, as guerras, as enchentes, as secas, as pessoas que são espancadas, as pessoas que são menosprezadas, que são humilhadas, que são escravos. Escravos de outras pessoas. Então tem muita gente sofrendo. Eu acho, gente, que infelizmente tem mais gente sofrendo na terra do que pessoas felizes. Né? Então nós que ainda temos o sopro de vida, precisamos clamar urgentemente a Cristo. Senhor restaura. Restaura vidas, curas feridas. Levanta esse povo. Levanta esse povo, Senhor. Que possa vir a clamar pela humanidade. Pra que nós ainda possamos ter algum momento de paz, de equilíbrio mental e de felicidade. Eu sei que eu preciso, gente. Eu preciso de felicidade. Eu preciso de equilíbrio. Eu preciso muito, 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 muito ser feliz. Muito. Tá difícil, tá complicado, mas eu tô viva, né? Então isso já é uma grande coisa, hein? Então eu peço a vocês, gente, que orem por mim. Que eu... Nos meus momentos eu também estou clamando muito pela humanidade. Pra Deus restaurar vidas. Que não tá sendo fácil, né? Então, gente... E peço também, por favor, novamente, né? Me ajude divulgando... Divulgando a minha lojinha na Shopee. Para que mais pessoas venham a conhecer o meu trabalho de constelação familiar. E possa vir a comprar de mim, gente. Eu preciso muito, 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 muito de clientes. Pra eu poder ter dinheiro e pagar toda essa dívida que eu tive que fazer. Por causa dessa obra. O tanto que eu queria ter uma lavanderia bacana. Tanto pra eu lavar minha roupa. Ficar tranquila sem pingueiros, sem bicho entrando, né? E tendo um cantinho especial pros meus gatos. Tá sendo com muito sacrifício. Saibam disso, viu? Muito, muito, muito. Tá bom? Fiquem com Deus. Jesus abençoe a todos nós. Um abraço. Um abraço.